Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o tom do cabelo da atriz Sofia Valverde. E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. E vamos aratonar a nossa playlist cabelo das famosas que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para você e lá você encontra com certeza como fazer o cabelo da sua famosa preferida. Eu vou deixar também aqui no card um vídeo de passo a passo de como fazer mechas em um louro dourado frio. E agora nós vamos saber como chegar nessas mechas em um tom de louro dourado frio de Sofia Valverde. E as mechas foram feitas em toda a extensão da cabeça, 70, 80% dos fios foram feitas com mechas eriçadas. E próximo da raiz tem mechas finas no cabelo dela e pode, a raiz dela pode ser opcionalmente esfumada, que pode ser com 7.1 e Ox de 10 volumes. E eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como esfumar a raiz. E agora vamos para as mechas. Elas foram descoloridas com Ox de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 9. E a tonalização é com 9.3 mais o 9.12, 50% de cada e Ox de 10 volumes, que dá esse tom do cabelo dela, né? Que está em um tom de louro dourado frio. E para quem tem os cristalhos nos fios e quer cobrir e ao mesmo tempo pode também esfumar a raiz com essa mistura, com o 7.0 mais o 7.1, 50% de cada e Ox de 10 volumes. E para as loiras que já estão com cabelos mais claros, com mechas no cabelo e quer se adotar este tom do louro dourado frio, nós temos que fazer antes uma champuzada, uma limpeza de cor. Melhor fazer, gente. E em seguida nós vamos tonalizar com este louro dourado frio. Meus amores, me sigam no Instagram, alessandrovelaik, lá eu também dou muitas dicas de cabelo e eu estou sempre por lá. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!